Arte com professora Mayara. Aula de hoje, Espaços e Circulação Musical. Fala pessoal, a aula de hoje é sobre espaços e circulação musical e meios de ouvir música. No decorrer do tempo, os espaços de circulação musical e os meios de ouvir música foram se transformando com o avanço da tecnologia, com os novos espaços de meios culturais ou também como os mais convencionais, como as ruas e praças públicas. Os espaços de circulação musical, nós temos a produção musical, que se relaciona ao modo como a música é feita, considerando suas matrizes estéticas e culturais, suas origens e localidades. Para cada produção musical, nós temos que analisar os espaços, quem foi que fez, qual é o acesso que essas pessoas que fizeram a música possuem, a qual cultura elas pertencem, sua parte social, entre outras definições que nós vamos conhecer ao decorrer desse vídeo. Circulação musical. É por onde a música passa. Literalmente, são os meios locais onde a música é difundida e divulgada. Matrizes estéticas e culturais. São formas de expressão cultural, de usos e costumes, englobando a poética artística, que representam uma etnia, um grupo, um povo ou uma nação. Dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Toda a comunidade configura um contexto sociocultural, social, composto por elementos diferentes entre si e que são quase indissociáveis. Social. Em casa, no carro, na rua, no trabalho, no mercado, no shopping. Quais são os ambientes em que a sua família e a sua comunidade, rotineiramente, tem contato com a música? Por exemplo, o ambiente altera a relação com a música? Se nós formos ver em relação a lugares que nós estamos presentes, por exemplo, na escola, não é um ambiente onde você possa colocar música muito alta, nem os alunos e nem os professores. Por quê? Se eu coloco uma música muito alta, eu vou atrapalhar a outra aula que não está fazendo o mesmo exercício que eu, e assim isso vai causar um atrito ou uma falta de comunicação entre esses professores, entre esses alunos, e isso vai atrapalhar, né? Vai invadir o espaço da outra pessoa. Quando você está num lugar público, você tem que levar muito em consideração que outras pessoas não querem ouvir a sua música. Geralmente, pode ser que as pessoas, elas não querem estar compartilhando da mesma música que você. Então, você usa agora, né? Nós temos os fones de ouvido. Então, dentro de um ônibus, por exemplo, que é um espaço coletivo, as pessoas, elas usam os fones de ouvido, elas ouvem o que elas querem, elas assistem os seus vídeos, ouvem suas músicas. Então, sim, os meios que nós estamos alteram o modo da nossa relação com a música. Cultural. Considerando que o ambiente onde vivemos influencia nossos padrões culturais, entre eles o tipo de música, a que somos expostos, quais são as influências culturais que podem ser percebidas nas escolhas musicais das pessoas. Então, por exemplo, se eu vivo em uma comunidade que ela faz parte do campo, geralmente, não que necessariamente é uma obrigação ouvir esse tipo de música e nem todas as pessoas, tá? Não estou generalizando. Mas quando você vive odiado por pessoas que vivem no campo, geralmente elas estão relacionadas com a música sertaneja. Então, a música sertaneja, a moda de viola, entre outros. Em lugares maiores, em grandes metrópoles, vai haver já uma variedade. Então, eu tenho ali, por exemplo, na região da periferia, eu tenho o funk, eu tenho o hip-hop, o rap, que isso se espalhou, né? Ele nasceu ali, mas ele se espalhou para outros lugares. Então, por exemplo, em uma grande metrópole, eu já tenho uma vasta diversidade cultural em questão da música, né? Não só em relação à música, como várias outras dimensões culturais dentro da arte. Mas na música, nesse caso, que é o que nós estamos falando, eu já consigo ver espaços de rock, espaços de hip-hop, de rap, de funk. Então, eu tenho já uma variedade musical muito maior, dependendo da minha área ali, da comunidade onde eu estou inserida. Política. O viés político está ligado às influências culturais de outros países, contextos sociais brasileiros e internacionais. Então, nós temos várias músicas políticas, né? Que elas estão relacionadas a algum momento. Nós temos, por exemplo, uma lista imensa de músicas que foi feita na época da ditadura militar do Brasil, onde nós temos nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e o Milton Nascimento, que tem um vasto repertório relacionado a músicas da ditadura militar, onde era proibido fazer música e eles faziam de uma forma um pouco mais oculta, né? Quando você ouve certo tipo de música, você precisa saber do contexto político que ela está inserido para você entender toda a sua dimensão. Histórica. A relação histórica se observa pelo registro na memória de fatos e acontecimentos e que foram marcados por uma música. Por exemplo, a música do filme Titanic, que quase todo mundo conhece por conta da cena do filme. E também nós temos o hino da vitória, que era tocado quando o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, vencia uma corrida econômica. Tem relação com o consumo. Música produzida pela indústria cultural. Música local produzida artesanalmente. A aquisição de mídias, CD, digital e partituras. Na relação de consumo da música, eu ouço a música da minha casa, eu ouço a música em espaços ou grupos a qual eu me relaciono, eu ouço música no carro indo para o trabalho, eu ouço música viajando, eu ouço música dentro de um concerto, ou eu vou em um show. todo esse contexto econômico do qual eu estou inserido, se eu estou na minha casa ou se eu vou até um espaço para ouvir música. Estética está relacionada às relações sensoriais de prazer, afetivas e sentimentais, estabelecidas intelectualmente entre a música e as diferentes situações vividas. Essa dimensão está ligada a pensamentos, conceitos e valores positivos, a não discriminação, a aceitação da diversidade e ao respeito, consolidados e estabelecidos pela sociedade, normalmente transmitidos no convívio social. Note que existe uma diferença quase tenue ali entre ética e moral. Vale a pena dar uma olhadinha aí nesse quadro e relacionar suas semelhanças e diferenças. Meios de circulação musical. Os programas de auditório, o rádio, a televisão, a internet, as manifestações culturais e os aplicativos de música se configuram como os meios mais comuns para a circulação de música. Antes, para fazer sucesso, era preciso estar dentro de uma gravadora influente. Hoje, só é preciso ser bom e, de alguma forma, cair no gosto do público através das redes sociais. Como ouvimos música ao longo da história, vamos dar uma olhada agora em uma linha do tempo. O Cilindro Fonográfico, de 1877. O Cilindro Fonográfico foi a primeira mídia que obteve sucesso na gravação e reprodução sonora. A tecnologia era usada no fonógrafo, sendo ambos os dispositivos inventados por Thomas Edison, em 1877. Disco plano gramofone, de 1887. Dez anos mais tarde, o alemão Emily Berliner criou o gramofone, equipamento considerado o sucessor direto do fonógrafo. A principal diferença entre essas tecnologias é que o gramofone passou a usar discos planos constituídos de cera, vinil, cobre e goma laca, em vez dos cilindros de Thomas Edison. Disco de vinil, de 1948. Produzida com material plástico, leve e flexível, essa mídia tem ranhuras espiraladas que conduzem a agulha do toca-discos, também conhecido como vitrola ou radiola. No auge dos seus 64 anos de existência, muitas pessoas ainda preferem o som analógico dos LPs. Então, disco de vinil é uma coisa que até hoje você pode encontrar nas casas das pessoas. Na cidade de Bregança Paulista, nós temos o acervo do Tuse, que é um bar com temática de rock, e ele guarda os LPs, né? Guarda todos os discos dele ali numa sala de espaço comum. Discos brasileiros, como o Martinho da Vila, o Paulinho da Viola e a Elis Regina. Temos também os discos de Clara Nunes. E o Elifas Andreato, que ilustrou muitas capas de discos brasileiros. Ele é um ícone das artes plásticas e artista com traço sensível. Elifas também é escultor e cenógrafo. Criou outros trabalhos, como os cartazes dos shows da cantora Elis Regina, Chico Buarque, Clara Nunes, Tom Zé e muitos outros mais. Fita cassete de 1963. As fitas cassetes, ou cassete, para os mais chegados, são a evolução dos cartuchos A-Track, com as vantagens de serem menores. No início, devido à baixa qualidade sonora, essa mídia era usada apenas para a gravação de conversas, entrevistas e palestras. A fita cassete demorou muito para chegar nos interiores. Então, assim, quando eu era pequena, tinha uns 6, 7 anos, eu lembro de ter um rádio e eu colocava as minhas fitas cassetes ali para tocar. Ela tinha o lado A, ela tinha o lado B, então você colocava de um lado, depois você colocava de outro. Ela passava toda a música para um lado. Quando você virava a sua fitinha, ela passava a música toda para o outro lado. Então, ela funcionava de uma maneira bem interessante. Ela foi usada por muito tempo nos meios musicais. Porém, depois ela foi substituída pelos CDs. O CD, em 1982, até as atuais gerações, dispensa a apresentação. Essa mídia óptica foi desenvolvida especificamente para armazenar e reproduzir arquivos de áudio. A tecnologia foi criada em 1979, mas os compact discs só começaram a ser comercializados a partir de 1982. O CD já é uma coisa mais atual na nossa vida, né? De acordo com essas últimas gerações, aqui nós estamos em 2023. Mas o CD ainda estava presente nessas últimas gerações, né? Hoje já está sendo substituído muito aí pelas questões dos aplicativos de música, né? Hoje nós temos o Spotify, o Deezer. Então, poucas pessoas colocam o CD para ouvir, geralmente nas plataformas de streamers, né? Como eu já mencionei para vocês. O fim dos álbuns. Mas qual foi o grande ponto de virada da indústria? Tudo começou ainda na década de 90, mais precisamente em 1998. Enquanto no Brasil, os mais moderninhos usavam discments, reprodutores portátiles e CDs para ouvir suas músicas, na Coreia do Sul, a Sae Han criava o primeiro aparelho para reprodução de MP3. Então, note que antes das plataformas de streamer, foi criado o MP3. Então, antes chegou o pendrive em 2000. Embora não tenha sido criado com o intuito de ser um repositório de canções, a popularização de eletrônicos com portas USB, como PCs, TVs, notebooks e aparelhos de som, inclusive automotivos, deu aos pendrives mais uma utilidade. Ser um dispositivo para armazenamento de músicas. Então, nós já temos aí quase 23 anos de pendrive, né? E hoje em dia, poucas pessoas usam pendrive para ouvir música. É mais para guardar um arquivo ou coisas do tipo. Streaming. Transmissão. Como o próprio nome diz já, né? Uma transmissão de música. O streaming, no formato que conhecemos, tomou forma no final da década de 80 e começou a se desenvolver nos anos 90. Sendo que a primeira rádio online surgiu em 1994. Contudo, a infraestrutura precária e a baixa disseminação na internet nesse período fizeram que esse tipo de mídia demorasse para se popularizar. Para quem tem interesse na Netflix, pelo menos até esse momento, estava disponível a série da criação do Spotify. Na sua primeira temporada, em seis capítulos, conta a história do criador do Spotify e de como ele foi tendo as ideias, de como ele foi inserindo artistas, de como ele foi fazendo com que as pessoas usassem, né? Ali de maneira, primeiro, de graça, gratuita. Depois, como ele foi transformando o aplicativo de forma paga para que ele pudesse se manter ali. Dentro de uma revolução de como as pessoas escutariam, né? E consumiriam música. Então, é muito interessante assistir essa série para se ter ali um conhecimento específico de um aplicativo, que é o Spotify. Hoje, muito utilizado pelos artistas e pelas pessoas, né? Nós que consumimos música. Equipamentos e espaços culturais. Bom, agora que nós falamos dos meios de ouvir música através do tempo, né? Vamos falar agora dos espaços de circulação de música. Equipamentos e espaços culturais. Compreendem os locais e as estruturas utilizadas para a circulação de música. Exemplo, teatros, salas de concerto, estádios, praças e ruas. Agora, eu vou falar de alguns espaços culturais que tem aqui na região sudeste, em São Paulo, especificamente. Temos o mundo pensante, em São Paulo, de filosofia às artes visuais, das artes do corpo, até shows musicais. O mundo pensante investe seus recursos na difusão da arte, através de eventos, design e interpretação entre grupos musicais, coletivos de festas e artistas visuais. Estúdio Lâmina. Localizado no Centro Histórico de São Paulo, o Estúdio Lâmina é um espaço cultural que promove diálogo entre diversas modalidades. O centro reúne artes visuais, música, fotografia, poesia, performance, videoarte, cinema, teatro, dança, moda e circo. O espaço foi inaugurado em 2011 em um apartamento antigo, Casa Natural Musical. Uma das casas de shows mais luxuosas de São Paulo, a Casa Natural Musical, tem uma corodoria com artistas brasileiros novos e consagrados. O espaço tem elevador panorâmico e café aberto diariamente. Mirante 9 de julho. Redescoberto recentemente pelo Grupo Vegas, o Mirante 9 de julho oferece clima alternativo e cult com shows de artistas novos, praça de encontros, mesas para trabalho, cinema ao ar livre, comidas para experimentar no bar e restaurante e festas. Fica na Avenida Paulista e num lugar histórico de São Paulo. Ali mesmo, na Avenida Paulista, é um dos locais com maior concentração de músicos, artesãos e outros tipos de artistas de rua. Em virtude desta importância que a Avenida Paulista representa, existem algumas normas que regulam as atividades que ocorrem nela e asseguram o lazer e conforto de todos. Atualmente, aos domingos, a Avenida Paulista é fechada e só fica circulando artistas de rua e artesãos. Allianz Parque. Allianz Parque, conhecido popularmente como Arena Palestra Itália ou Arena Palmeiras, é uma arena multiuso construída para receber espetáculos, concertos, eventos corporativos e principalmente partidas de futebol do Palmeiras, seu proprietário. Rua e espaços públicos, bandas marciais e fanfarras. São bandas existentes em escolas nas cidades e corporações como bombeiros, polícia e exército. Formada por instrumentos de percursão e sopros de metais, que têm por tradição tocar em eventos, desfiles e apresentações. A diferença entre elas é a quantidade de instrumentos de percursão e de sopro em sua formação. Agora que nós estudamos este conteúdo, conta para mim nos comentários que foi mais interessante para você. Vamos fazer agora uma atividade no seu caderno de arte. 1. Descreva com as suas palavras a importância desses espaços, meios e equipamentos para a circulação musical. 2. Em sua localidade, há espaços como os apresentados nas imagens? Cite o nome deles. 3. Na sua opinião, qual das situações de circulação de música é a mais comum hoje? Bom, gente, essas três atividades estão muito fáceis. Responda em seu caderno e depois vamos compartilhar em sala de aula com os outros colegas. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Obrigado por terem assistido, deixe seu like e comentário e se inscreva no canal. Até mais!